Aves, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês todos os códigos atualizados que estão funcionando no mês de setembro, mais os códigos mais recentes que saíram e sorteio de uma fruta totalmente de graça. Então fica no vídeo até o final que o vídeo tá completo. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve. Deixa o like nesse vídeo pra tá me motivando a trazer mais conteúdos como esse para vocês. E não esquece de ativar o sininho pra sempre ser notificado sobre qualquer novidade que sai aqui no canal, beleza? Pra quem assistiu os últimos dias do canal, notou que nosso estilo tá diferente, estamos de Luffer Guia 5 agora. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa roupa aqui, se tá da hora, se vocês gostaram, beleza? E pessoal, aproveitando que eu já tô aqui no café, já vamos dar uma olhada na loja pra ver se tem alguma coisa boa aqui na loja de hoje, beleza? Deixa eu ver quanto tempo falta aqui pra tá atualizando. Praticamente 3 horas ainda, temos a Bomb, a Espinho, também temos a Fruta da Areia, temos a Light. E que é isso pessoal, essa loja aqui não tá muito boa não, hein? Não tem mais nenhuma fruta. E antes de eu testar a sorte aqui no giro, eu queria avisar pra vocês que saiu o vídeo aí no canal ensinando como pegar essa ciborgue. Então se você tá atrás dessa raça e não sabe como pegar, dá uma olhada aí no canal que eu tenho certeza que você vai sair de lá com a sua raça. Então vamos lá, né? Deixa eu ir aqui nos ioles, vamos ver se ele tem alguma fruta boa pra oferecer pra nós hoje. E galera, não esquece de deixar o like aí antes de eu apertar pra comprar aqui, se vocês não quiserem tirar fruta ruim no seu próximo giro, hein? Ah, que isso, fruta da mola. Que isso, hein, zioles? Trolou demais. E eu tenho certeza que vocês não tão deixando o like, hein, pra tá vindo uma fruta assim. Mas fazer o que, né? Ver o fruta ruim, vamos soltar aqui pra ver se alguém quer pegar. Tenho certeza que ninguém vai querer, né? Mas pessoal, vamos continuar aqui. Que como vocês viram no começo do vídeo, né? Eu falei que ela tá fazendo o sorteio de uma fruta totalmente de graça. E pra quem não sabe, né? É novo no canal e não sabe como fazer parte. É simples. Pra vocês ganharem a fruta aqui no sorteio, é só vocês comentarem o nome da fruta, underline, e o seu nick do Roblox. E lembrando que vocês tem que estar inscritos e deixar o like no canal. Assim vocês vão estar participando do sorteio totalmente de graça. E antes de eu estar indo pro sorteio aqui, eu queria estar avisando pra vocês que saiu o Discord aqui do canal. O link vai estar aí na descrição. Então dá uma olhada aí. Faz parte lá do nosso Discord que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. E é isso, né, pessoal? Que eu tinha pra falar aqui sobre o Discord. Lá tem os nossos chats lá de ajuda. Também tem um chat lá de trade. Então só bora. E a fruta que eu queria falar pra vocês aqui no sorteio de hoje é a fruta da Love, pessoal. Pra quem não assistiu o último vídeo, né? Eu pedi pra vocês estar comentando lá. Love, underline, e o seu nick do Roblox. Só até pra mostrar pra vocês aqui, né, nos meus itens que eu tenho a Love aqui. E é pra fazer esse sorteio do vídeo de hoje, beleza? Então nós vamos lá pra tela do sorteio, né? Vamos ver quem vai ser o ganhador no vídeo de hoje. E logo após isso, eu vou estar enviando o convite lá pro ganhador. E vou estar passando todos os códigos pra vocês. Só bora. Já estamos aqui, galera, na tela do sorteio, né? Hoje eu vou estar passando pra vocês aqui o ganhador. Foi nesse último vídeo aqui que eu pedi pra vocês comentarem a Love, underline, e o nick de vocês. Então vamos ver quem vai ser o ganhador, né? Deixa eu colocar aqui o que eu pedi pra vocês comentarem. Clicar aqui no botãozinho verde. E vamos ver. O ganhador da fruta aí é o Cairo KKS. Como vocês podem ver ali, ó, o nick dele. Lime é humilde. Muito obrigado aí, pessoal, por estar comentando aí. E vamos lá adicionar ele, né? Mandar o convite de amizade. Lembrando que tem cinco dias aí pra estar aceitando o convite, pra estar recebendo a fruta. Vamos lá. Estamos aqui numa conta nova, né? Pra vocês verem todos os códigos que derem sucesso, que estão funcionando. O primeiro código é admin-troll, que é o código mais recente que saiu aqui de XP Boost no Blox Roots. Beleza? Vamos pro próximo código aqui. Eu vou estar passando o código um atrás do outro do jeito que tá aqui no site, né? Vou copiar e colar pra vocês. Skit Underline Reset é o código de Reset Status aí mais recente que saiu. Também funcionou. Assim vocês vão ver aí tanto de tempo que nós vamos ficar aqui de XP Boost, né? Então só bora pro próximo código. Próximo código aí, ó. Esse aqui. Que provavelmente eu já sabia, né? Que estava inválido, mas eu queria mostrar pra vocês aqui. Que foi um código trollagem aí, né? Que eles soltaram. No começo eu achei que tava funcionando, mas como vocês viram aí não está. Mas só bora aí pros próximos códigos, né? Que agora são códigos para iniciantes, que já existiam aqui no Blox Roots, mas que estão funcionando atualmente. Que é o Sub2 Capitão Maui, o primeiro código aí. Eu tomo 40 minutos de XP Boost. Vamos pro próximo código que eu já peguei aqui. Já copiaram esse aí? Então toma mais um código aí, ó. DevScoop. Ah, pessoal. Esse código aí não tá funcionando. Então nem adianta usar. Achei que esse daí ia funcionar, né? Mas eu tenho certeza que o próximo aqui vai tá funcionando. E aí, ó. 30 minutos de XP Boost. Esse daí deu, pessoal. 1 hora e 10 minutos praticamente, né? Porque enquanto nós vai passando o tempo vai diminuindo. Vamos lá pro próximo código aqui, que é o Kit Gaming. Também funcionou aí esse código. Pessoal, enquanto eu vou passando os códigos aí, eu queria tá pedindo pra quem tá assistindo até agora e ainda não deixou o like. Deixa o likezão aí pra tá ajudando nós. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho. Lembrando que o link do Discord aí vai tá na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá e faz parte desse nosso Discord aí que tá crescendo cada vez mais. E já atingimos aí mais de 2 horas de XP Boost. Vamos pro próximo código aqui que eu já peguei pra vocês, que é o MagicBuzz. Funcionou aí. Tamo com 2 horas e meia praticamente. Apareceu um pessoal aqui, né? Mas vamos continuar passando esse código aqui, que é o que vocês querem ver. Vamos ver. Deu sucesso aí, ó. Tamo com quase 3 horas praticamente. E pessoal, deixa aí nos comentários a fruta que vocês querem ganhar no próximo vídeo, né? Não esquece de comentar aí o nome da fruta, Underline, e o seu link do Roblox pra tá participando do sorteio, beleza? No vídeo de hoje aí nós sorteamos a fruta da Love, mas no próximo vídeo aí nós podemos estar sorteando uma Buda, ou uma Portal, ou qualquer outra fruta. Então não esquece de estar comentando. E lembrando, deixa aí nos comentários lima e humilde se você foi ajudado nesse vídeo. E vamos lá. Vamos pro próximo código aí que ainda tem bastante código. O próximo código também é de XP, que é o código Sub2OficialNub. Funcionou aí, pessoal. Passamos das 4 horas de 2XXP aqui no BlockStreet. Coisa boa. Bastante código aí. Eu tenho certeza que vocês vão estar alcançando o nível máximo muito mais rápido. Straw Hatminer é o código de agora. 4 horas e meia aí atingimos. E ainda tem bastante código, então eu tenho certeza que vai estar passando das 5 horas, belezura? Vamos lá pro próximo código aí, ó. Sub2Nub Master123. Funcionou também. Estamos com quase 5 horas aí de XP Boost. Conseguiram resgatar o código aí? Então bora pro próximo que eu já peguei aqui. E vou tacolando ali em cima pra vocês. Então só bora que o código é Sub2Degroq. Vamos pra mais um códigozão insano aí. Só código top aí no vídeo de hoje pra vocês estarem resgatando. Vamos com o código aí agora curtinho também. Ashiori. Funcionou aí, pessoal. Estamos com 5 horas e meia de XP Boost. Tem bastante código aqui de reset também. Código de título pra vocês usarem no CA2. Tantai Gamingo é o código de agora que também foi de XP. Estamos com quase 6 horas, né? Praticamente ali atingimos aí as 6 horas de XP Boost. Agora o código de reset status aí é um pouquinho grande, mas também tá funcionando como vocês viram aí. Vamos pro próximo código aí, pessoal. Que também é de reset. Sub2Nub Master123. Funcionou. Estamos com 3 reembolsos aí. Totalmente de graça, pessoal. Então bora pro último código aí que é o código de título pra vocês usarem no CA2. que é o Big News. E pessoal, deixa o like. Tamo junto. Um abraço e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.